Senhor Presidente, senador Cristóvão Buarque, que preside os trabalhos dessa manhã, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado, da Rádio Senado, eu ouvi atentamente o vosso pronunciamento, senador Cristóvão, e volto a colocar que a grande preocupação que temos, e já por muitas vezes usamos essa tribuna para alertar o nosso governo, é com relação à desindustrialização no Brasil. Nós estamos importando muito manufaturados e diminuindo a produção industrial no país. Esta é uma grande preocupação. O que tem salvado a economia brasileira é o setor do agronegócio. A produção de grãos no país tem crescido, tem mantido um crescimento bem acima da média de outros crescimentos no nosso país. É o que tem segurado a economia brasileira, é o que tem dado um superávit na balança comercial brasileira. É realmente um segmento que tem tido investimento por parte do governo, mas principalmente por parte da população que faz a agricultura brasileira. Os nossos agricultores têm tido um papel fundamental no crescimento, no desenvolvimento, não só na questão de alimentar a população brasileira, de ajudar a alimentar a população mundial, comercial, mas em produzir um saldo positivo na balança comercial do nosso país. E é nesse caminho que eu quero abordar aqui um tema que eu entendo que é da maior importância. Enquanto que o Brasil cresce na produção de alimentos, cresce na produção da bacia leiteira, dos seus derivados, a pecuária tem desenvolvido muito no nosso país, a infraestrutura não acompanha esse crescimento. Eu sei que tenho sido repetitivo nessa questão, mas é um alerta que nós também fazemos ao Ministério dos Transportes, ao DENIT, à nossa presidenta Dilma, à nossa ministra Miriam Belchior, do planejamento, que coordena a área de infraestrutura, sobre a preocupação que temos com relação à infraestrutura para dar, para que nós possamos fazer o escoamento dessa nossa produção agrícola, que é muito grande no nosso país. E tem aumentado, tem aumentado e vai continuar aumentando, porque os investimentos estão sendo feitos em grande escala, tanto para os grandes produtores, quanto também para a agricultura familiar, ao pequeno agricultor, que tem tido um apoio muito grande do governo. Então, parte do governo se dedica a dar esse investimento aos nossos produtores rurais, aos nossos agricultores. A regularização fundiária tem avançado no nosso país também, mas outro segmento, que é a questão da infraestrutura, ela não tem acompanhado para dar vazão ao crescimento do nosso país, trazendo, inclusive, um prejuízo para o país com relação à exportação brasileira. Trago aqui, mais uma vez, a questão das BRs do norte do país, a BR-425, a BR-429, a BR-364, em especial a BR-319, que é da maior importância para nós do Estado de Rondônia, pois nós queremos fazer com que os alimentos produzidos no Estado de Rondônia possam chegar na cidade de Manaus, na cidade de Boa Vista, ser exportados para a Venezuela por um custo menor. Nós possamos diminuir esse custo para quem consome lá no Estado do Amazonas, mas também conseguir competir com outros países para a exportação dos nossos alimentos produzidos no nosso Estado de Rondônia. Ao fazer um comentário numa rede social sobre a audiência pública que iremos realizar na próxima quinta-feira, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, para discutir exatamente esse tema, os entraves que dificultam a reconstrução da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. Recebi diversas manifestações de apoio de pessoas que vivem na Amazônia ou de que, de uma forma ou de outra, dependem direta ou indiretamente dessa rodovia. Pessoas que moram ao longo da rodovia ou que a utilizam para visitar parentes ou amigos ou mesmo para fazer turismo, para escoar a produção de alimentos e outras mercadorias ou simplesmente para exercer o direito de ir e vir por uma estrada pública. Manifestar o apoio à realização dessa audiência pública e à mobilização social que estamos promovendo para discutir e debater a reconstrução da BR-319. Pessoas como a educadora Cátia Rodrigues, coordenadora pedagógica da Escola de Ensino Infantil Sítio do Picapau Amarelo, localizado no município do Rio Crespo, de Rio Crespo, que fica na região do Vale do Jamari, lá em Rondória. Um abraço à Cátia e agradeço a sua manifestação. A Cátia nos relatou que no último final de semana foi visitar parentes e amigos que vivem no distrito de Realidade, que faz parte do município de Humaitá, no Amazonas. Ela saiu de Rio Crespo, passou em Ariquemes, Porto Velho, e foi até Humaitá. Humaitá foi o município de Realidade, no município de Humaitá. A professora Cátia nos contou que viu de perto o sofrimento de quem depende dessa rodovia e dos moradores de Humaitá e do distrito de Realidade. Ela levou mais de três horas para percorrer 30 quilômetros, os mais críticos da rodovia, e fez o percurso de 100 quilômetros do centro de Humaitá ao distrito de Realidade em mais de seis horas. Ora, senhor presidente, caros amigos, meus amigos brasileiros e brasileiras, esta é a triste realidade da nossa BR-319, que liga a capital de Rondônia, Porto Velho, à capital do Amazonas, Manaus. Esta é a triste realidade da Amazônia Legal, região que ocupa 60% do território brasileiro e onde vivem mais de 25 milhões de pessoas. Uma boa parte desses brasileiros vivem nas capitais, como Manaus, Belém e na nossa capital de Porto Velho. Mas outra parte considerável da população amazônida vivem nas cidades interioranas, que não possuem infraestrutura urbana adequada, vias de acesso em boas condições e os aparatos básicos que uma comunidade necessita. Eu conheço bem a realidade da Amazônia e conheço também o distrito de Realidade, lá no município de Humaitá. Essa comunidade já existia na década de 1980, quando a BR-319 estava em boas condições de tráfego. E era comum aos rondonienses, principalmente os moradores de Porto Velho, irem passar o final de semana em Manaus, passear, fazer compras, comercializar, comprar, vender, enfim. Seja para conhecer essa grande metrópole da Amazônia, como para ver de perto as belezas, como o encontro das águas do Rio Negro com os limões, que formam o Rio Amazonas. Para ir ao Teatro Amazonas, que é a expressão arquitetônica e cultural mais significativa da riqueza de Manaus durante o ciclo da borracha, ou simplesmente para passear na Ponta Negra. A rodovia era a única opção de ligação terrestre de Manaus com outras capitais do Brasil e tinha tráfego significativo para o deslocamento de pessoas e de mercadorias. Os moradores das comunidades de realidade, Cristolândia e Gapoassu, por exemplo, viviam basicamente da lavoura e da coleta de açaí, de castanha e de outros frutos da floresta. Eles também mantinham comércio e feiras permanentes para vender seus produtos aos usuários da rodovia. Dessa forma, dinamizavam a economia local e auxiliavam na proteção da floresta, pois possuíam renda permanente, o que é confirmado pelos índices de desmatamento da região menores na época em que a rodovia estava em funcionamento. Muitas pessoas abandonaram as comunidades e as que lá ficaram vivem em completo isolamento. Atualmente, permanecem no distrito de realidade cerca de duas mil famílias que lutam para viver com dignidade, para produzir alimentos e até mesmo para manter seus filhos na escola, visto que o ônibus escolar que atende a comunidade está mais na oficina do que circulando em função das péssimas condições da rodovia. Essa comunidade rural enfrenta a falta de atendimento de saúde, de segurança, de gêneros alimentícios, de combustíveis e de todo e qualquer conforto que poderia chegar até eles se existisse uma rodovia em boas condições. Se não bastasse a sua produção principal, que é a mandioca, a batata, o feijão, a pupunha, a cupuaçu, a castanha e açaí, encontram muitos problemas para ser transportadas até o Maitá, onde uma parte é comercializada, sendo que o excedente se encaminha para Porto Velho, para que seja consumida na nossa capital. No período das chuvas, que vai de outubro a maio, é praticamente impossível transitar na BR 319 nesse trecho e os agricultores de realidade perdem boa parte da sua produção. Enfim, a vila realidade parece um lugar parado e perdido no tempo. Os seus moradores vivem da ilusão ou da esperança de que um dia a BR 319 será reconstruída e então possam retornar ou retomar suas vidas com mais dignidade, mais conforto e que possam levar mais qualidade de vida aos seus familiares. O drama dos moradores dessa cidade serve para ilustrar a situação de milhares de famílias que residem há mais de 30 anos à margem dessa rodovia, inaugurada em 1973, durante o governo do regime militar. Ela foi aberta para integrar a Amazônia ao território nacional, encurtar distâncias e aumentar o acesso aos servidores públicos na região. O abandono e destruição criminosa da rodovia começou no início dos anos 90, quando a empresa contratada para fazer a manutenção da rodovia simplesmente não executou os serviços. Há relatos de que essa empresa recebeu ordem para destruir a pista de asfalto e queimar as pontes. Hoje, ainda é possível trafegar na BR 319 com veículos 4x4, graças ao serviço de manutenção que é feito esporadicamente pela Embratel, que possui cabos de fibra ótica ao longo da rodovia. O projeto de reconstrução da BR 319 começou a ser elaborado em 2003, logo no início do primeiro mandato do presidente Lula. Em 2005, o governo federal anunciou a recuperação da rodovia. As obras começaram em 2008, com as duas frentes de trabalho partindo dos extremos da rodovia, sob a responsabilidade do Exército Brasileiro. Um trecho de 204 quilômetros na saída de Manaus e outro de 208 quilômetros na saída de Porto Velho foram recuperados e finalizados em 2010. O trecho intermediário, popularmente chamado de meião da rodovia, foi embargado pelo IBAMA em 2009, mesmo com o projeto de restauração possuindo o estudo de impacto ambiental executado de forma competente pela UFAM, Universidade Federal do Estado do Amazonas. O IBAMA enxergou inconsistências no estudo, embargou a obra e solicitou um estudo mais completo. Esse estudo teria que ser realizado durante o período de um ano, para avaliar o comportamento da fauna e flora, o ciclo das águas durante as épocas de chuva e de estiagem, bem como realizar o mapeamento das unidades de conservação existente e de áreas para futuras reservas. Ora, essa é uma estrada que já existe, ela não vai ser aberta. Nós queremos a reconstrução da estrada que já houve um impacto ambiental nos anos 70. Não é uma rodovia nova, senador Cristóvão Buarque, é uma rodovia que já existe, uma rodovia para ligar o Amazonas, o estado de Roraima com o resto do país. É a única ligação por estrada que existe nessa região, para fazer a interligação da Amazônia. E que nós possamos, nós de Rondônia, levar os nossos produtos, que é produzido em Rondônia, para ser comercializado nos mercados da cidade de Manaus, de Boa Vista, e possamos exportar para a Venezuela e outros países, utilizando a BR319, diminuindo o custo Brasil, para que a gente possa diminuir também o custo de vida na cidade de Manaus. Esse novo estudo foi licitado pelo DENIT. Está sendo realizado e deve ser concluído até março de 2014, abrindo possibilidade para que a restauração possa ser retomada nesse mesmo ano. O que nós queremos, o que nós estamos pedindo é que, enquanto se faça esse estudo, haja uma recuperação que dê trânsito nessa rodovia, para que nós possamos já utilizar imediatamente. Agora, nós estamos no período de seca. É o momento de recuperar a BR319, assim como a 364 e outras na região norte, mas principalmente a 319. Para que o governo autorize os Estados a fazer a recuperação, ou que repasse verbas para que o Estado possa fazer a recuperação desse meião, que são 400 quilômetros, entre o Maitá e Castanho, para dar a ligação entre Porto Velho e Manaus. Entretanto, ainda há algumas dúvidas e questões que precisam ser esclarecidas, pois os recursos previstos no PAC para a reconstrução da rodovia já foram destinados para outros projetos. É claro que teriam que ser, pois não iria ser utilizado na restauração da BR, tem que ser remanejado. Mas eu tenho certeza que, a hora que o governo quiser, ele fará um remanejamento liberando verba para esta obra que está incluída no PAC. Por isso, vamos realizar uma audiência pública aqui no Senado e iniciamos essa mobilização envolvendo a população de Rondônia, a população do Amazonas e as bancadas federais de todos os Estados da Amazônia Legal, para que possamos sensibilizar novamente o governo da Presidenta Dilma a investir na reconstrução dessa rodovia, que é da maior importância, repito, da maior importância para nós do Estado de Rondônia. Mais do que dinamizar a economia das poucas comunidades ao longo do seu trajeto, como o Distrito de Realidade, Cristolândia, Igapuassu, Castanho, Careiro e outros, mais o Maitá, principalmente Porto Velho. Além disso, a reconstrução da rodovia vai beneficiar diretamente as duas capitais, Porto Velho, que possui cerca de 450 mil habitantes, e Manaus, com quase 2 milhões de habitantes. Isso sem contar que vamos reativar a única ligação rodoviária disponível entre Manaus, o Estado de Roraima, com os restantes Estados brasileiros. Portanto, meus amigos de Rondônia e de toda a Amazônia, vamos abraçar juntos essa bandeira e pedir para que o Governo Federal nos dê uma resposta positiva urgente para recuperarmos a BR-319. Eu temo que haja uma invasão de pesquisadores internacionais nesta região, uma das regiões mais ricas do nosso país. Portanto, nós temos que estar lá. Nós, povo brasileiro, cuidando das nossas riquezas, cuidando das nossas reservas, da floresta amazônica. Essa é uma região de passagem, não é uma região de produção agrícola, é apenas uma passagem de trânsito. Mas há muita riqueza mineral nessa região. E nós temos que pesquisar. Os brasileiros precisam sair na frente para pesquisar o que tem realmente e quais são as riquezas dessa região amazônica que chama a atenção de muitas ONGs internacionais para essa região. E nós, brasileiros, não conhecemos, não sabemos, senador Cristóvão, quais são as riquezas que existem no subsolo da região amazônica. E não podemos deixá-la intacta. Nós precisamos pesquisar. Precisamos cuidar das nossas reservas, das nossas florestas e das riquezas que lá existem. Eu temo que haja uma invasão de pesquisadores internacionais levando as riquezas do nosso país, da nossa Amazônia. Uma notícia importante e positiva é que a ponte principal dessa BR da 319, sob o Rio Madeira, que é exatamente na cidade de Porto Velho, senador Cristóvão, já está basicamente pronta. Não podemos dizer pronta porque falta a cabeceira de uma ponte para completar a ligação. Eu diria que é uma lástima para não dizer uma coisa pior. A ponte foi totalmente construída. E falta a ligação da ponte com a cabeceira. O custo maior foi feito, todo o trabalho de construção da ponte foi feito. Era uma ponte bonita, mas a cabeceira, eu diria que talvez não chegue a 3% do custo da obra, falta fazer. E aí está colocado o seguinte. Falta apenas a construção da rampa de acesso da margem direita do rio para que o tráfico de veículos possa ser liberado. Essa rampa só não foi concluída porque falta a desapropriação de famílias que moram no local. Ao todo, são 149 famílias que precisam ser retiradas do bairro da Balsa, onde será construída a alça de acesso à ponte ao lado direito do rio. Dessas, 29 famílias que optaram por ressarcimento financeiro já saíram do local. Apenas 120 famílias restantes que aceitaram ser remanejadas para outras residências. Ainda aguardo o início das obras do condomínio que será construído para deslocar essas famílias para que nós possamos fazer a ligação. A previsão, o pior, a previsão do DENIT é que o tráfego sobre a ponte seja liberado em junho, em julho de 2014. Julho de 2014. Sendo que a ponte está completamente pronta e construída. Até lá, esperamos que, pelo menos, duas obras importantes para a interligação dos modais rodoviários e hidroviários estejam em andamento em nossa capital. Na semana passada, estive em audiência com o general Jorge Frasch, diretor Geraldo DENIT, que nos comunicou que as adequações do projeto básico executivo da rodovia Expresso Porto, conhecida como Contorno Norte de Porto Velho, já falamos aqui outras vezes também sobre o Contorno Norte de Porto Velho, já foram concluídas e a obra poderá ser iniciada ainda este ano em parceria com o Governo do Estado de Rondônia. O projeto básico foi elaborado pelo Governo do Estado e adaptado pelo DENIT às suas normas e planilhas de orçamentos. Como se trata de uma obra já prevista no PAC e com a previsão de orçamento da União garantida para 2013, sua execução está assegurada. Esperamos que haja realmente um avanço na licitação para que nós possamos ver essa obra iniciada este ano, para que nós possamos tirar todo o trânsito de caminhões que hoje passam pelo centro da capital da nossa Porto Velho, pela Avenida Jorge Teixeira. Todo o trânsito da produção agrícola, pecuária, os derivados de leite que vão para o Amazonas, vão para exportação, passam pelo centro da capital de Porto Velho. Portanto, a importância desse Contorno Norte é muito grande para todos nós em Rondônia, especialmente para quem mora em Porto Velho. A Rodovia Expresso Porto, que é o Contorno, terá 21 quilômetros de extensão e o custo é de aproximadamente R$ 50 milhões. Ela terá como finalidade principal desafogar o trânsito de veículos pesados no perito urbano de Porto Velho e servir como acesso direto de caminhões ao Porto Graneleiro e a nova ponte que está sendo construída, já foi construída, esperando apenas a cabeceira para ligar a BR319. A estrada começará ao lado do Hospital das Irmãs Marcelinas, saindo do ramal 21 de abril e prosseguindo até a conhecida Estrada do Penal, permitindo acesso à Avenida dos Imigrantes para então chegar ao Porto Graneleiro e à ponte do Rio Madeira. Portanto, com esse conjunto de obras, incluindo a reconstrução da BR319, estaremos ativando um importante eixo de transporte para escoamento da produção agrícola do nosso Estado, bem como das regiões centro-oeste e norte do país. Dessa forma, a capital de Rondônia se tornará, de fato, num polo intermodal importante para a exportação dos produtos agrícolas e agroindustriais brasileiros. Poderá se constituir num importante porto seco e numa zona de processamento de exportação, a ZPE, que inclusive já foi aprovada pelo Governo Federal. A ZPE visa dar competitividade para as indústrias brasileiras no mercado interno e externo e prevê atrativas isenções fiscais federais. A localização estratégica de Porto Velho no meio do caminho entre os oceanos Atlântico e Pacífico, o acesso ao sul do país pela BR364, mais a oferta de energia confiável, são considerados fatores fundamentais para atrair empresários para a nossa capital de Rondônia. Estes conjuntos e obras e empreendimentos, incluindo a construção do trecho entre Porto Velho e Vilhena, da Ferrovia Transcontinental, cujo edital para a contratação do Projeto Básico de Engenharia e do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, já foi lançado no dia 24 de maio. Prometem ser um divisor de águas no processo de desenvolvimento e industrialização do nosso Estado de Rondônia. Garantindo a geração de emprego e renda no temido período pós-usinas, quando as obras das hidrelétricas do Madeira estiverem sendo encerradas. Eram essas as minhas colocações, Sr. Presidente, e encerro desejando um bom final de semana de trabalho ao nosso governador Confúcio Moura, que estará amanhã em São Felipe do Oeste, em solenidade de entrega de 394 títulos definitivos do Programa de Regularização Fundiária Urbana, chamado Título Já. Os cumprimentos ao governador por estar trabalhando forte nessa questão de regularização fundiária urbana. O governador Confúcio está desenvolvendo um grande esforço de regularização urbana e rural em nosso Estado. Esse trabalho é de fundamental importância para as famílias assentadas, o que adquiriram um lote, mas ainda não possui o título definitivo de propriedade da sua terra. É importante também para a economia do Estado, pois, a partir do momento em que o agricultor possui o título definitivo da terra, ele tem mais facilidades para acessar ao crédito e, em especial, os recursos do Pronaf. A nossa BR-364. No próximo dia 18 de junho, serão abertas as propostas apresentadas ao DENIT para a contratação de empresas que irão executar as obras de restauração na BR no lote 1, entre Vilhena e Pimenta Bueno, numa extensão de 196 quilômetros. O edital é no regime RDC e os resultados devem ser conhecidos no mesmo dia. As obras devem iniciar no prazo de 30 dias. A manutenção da BR-425. O DENIT notificou a empresa responsável pela manutenção da rodovia pelo tapa-buraco, que não tinha sido iniciado até o final de maio. A notificação ocorreu 50 dias após a assinatura da ordem de serviço para a Construtora Capital Limitada, executar o serviço emergencial entre Guajaramirim e Nova Mamoré e até o acesso da BR-364. A restauração da quadro 2.5. Quanto à restauração completa dessa BR, o serviço foi iniciado em 2011 e suspenso por abandono da empresa contratada. O DENIT atualizou o projeto executivo e está em trâmite de uma nova licitação. As propostas apresentadas pelas empresas foram abertas no dia 17 de maio, sendo que a empresa vencedora do certame não apresentou a documentação de habilitação e orçamento detalhado do tempo hábil, ou seja, até o dia 22 de maio. No momento, a comissão de licitação do DENIT avalia as demais propostas apresentadas para saber qual empresa fará a recuperação da rodovia. Provavelmente, a segunda colocada do certame levará ao edital. No entanto, esta apresentou o preço 50% superior à primeira colocada e acima dos valores referenciais do edital. O DENIT está tentando adequar essa proposta ao valor global apresentado para o projeto e o resultado será divulgado no próximo dia 11, ou seja, na próxima terça-feira. Se não houver possibilidade de adequação dos valores, a licitação poderá ser declarada fracassada. E isso será realmente uma lástima para todos nós de Rondônia, principalmente quem mora em Guajaramirim, Nova Mamoré, que depende dessa BR. Nós não podemos, e aqui fica um pedido especial ao DENIT, ao nosso diretor-geral do DENIT, o general Jorge Fraschi, para que ache uma solução e que se inicie rapidamente a restauração da BR-425. Ela é de fundamental importância para as pessoas que moram ao longo da BR-425, principalmente em Nova Mamoré e em Guajaramirim. Ou seja, nós estamos falando das BRs do Estado de Rondônia, que ligam o nosso Estado. Todas estão com um problema. É a 425, é 364, é 319, Sr. Presidente. As construções das pontes da BR-429 já foram concluídas no processo listatório e feita a homologação para a empresa iniciar, como a empresa Veredas, que ganhou a licitação com a proposta de R$ 39 milhões, preço 20% menor do que o previsto inicialmente pelo DENIT, e deve iniciar em breve os trabalhos. Esperamos que realmente aconteça. Pois fizeram uma licitação, senador Cristóvão Buarque, para construir a BR-429, ligando Presidente Médici a Costa Marques. Costa Marques divisa com a Bolívia. Temos lá o Forte Príncipe da Beira, uma bela cidade, a beira do Vale do Guaporé. Mas não incluíram a construção das pontes. Fizeram a BR, construíram a BR, fizeram o asfalto, mas não as pontes. Ou seja, o carro vai e segue. Quando chega perto de uma ponte, tem que parar, vai pelo desvio, na época de chuva, interrompe. E já muitos acidentes aconteceram, senador, por falta das pontes. Senador, para entender bem, eu tenho a impressão que, pelo que o senhor disse, pode-se concluir que em alguns lugares fizeram a ponte sem fazer a estrada, em outros lugares fizeram a estrada sem fazer a ponte. É isso? Exatamente. Um trocadilho, realmente, que é verdadeiro, senador Cristóvão. Em Porto Velho, a ponte existe e não tem a cabeceira para que possa ser usada a ponte. E na 429 existe a estrada de 300 e poucos quilômetros, mas não existem as pontes. Estão lá aquelas pinguelas, que todo ano cai uma delas, interrompe o tráfego, e estamos aguardando agora, enfim. Enfim, foram licitadas as pontes. Esperamos que essa empresa, que eu não a conheço, e não venha o caso de conhecê-la ou não, esperamos que ela inicie essas obras que são da maior importância, para que a gente possa ter. Já está tendo restauração na BR, no asfalto feito, e não houve a construção das pontes. Essa é a realidade do planejamento que existe para a questão de infraestrutura do nosso país. Planejamento que, com toda certeza, não é o planejamento dos nossos sonhos. E está muito longe de ser dessa forma. Eu acredito, isso é uma coisa do passado, senhor presidente, senador Cristóvão Buarque. A partir de alguns anos para cá, os projetos e planejamentos vêm sendo feitos com uma melhor qualidade, e espero que continuem avançando. Como é o caso da ferrovia transcontinental, que liga Porto Velho à Vilhena, que vai ligar com a malha ferroviária brasileira. De Vilhena vem a Lucas do Rio Verde, vem a Rondonópolis e Goiás, enfim, vai fazer a ligação com a malha ferroviária brasileira, que é da maior importância. O Diário da União já publicou, no dia 24 de maio, o edital para a contratação do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, do serviço aerofotogramétrico e do projeto básico de engenharia para os 770 quilômetros do trecho entre Porto Velho e Vilhena e Rondonópolis. A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 12 de julho deste ano, e a partir daí a empresa vencedora terá um prazo de 25 meses para entregar os referidos estudos. O preço de referência para a prestação deste serviço é na ordem de R$ 50 milhões, para elaborar o projeto e o estudo da ferrovia transcontinental ligando Porto Velho à Vilhena. Então, Sr. Presidente, resumindo, Os produtores agrícolas brasileiros estão investindo, a produção agrícola cresce ano a ano, cresce acima da média mundial, nós estamos produzindo alimentos, mas não temos a infraestrutura para dar vazão a toda essa produção. E fica aqui, mais uma vez, o nosso alerta aos Ministérios de Planejamento, ao Ministério do Transporte, para que nós possamos acompanhar o crescimento da produção agrícola brasileira. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, Sr. Presidente.